E representantes dos moradores de Lerroville e também do governo do estado se reuniram hoje à tarde na prefeitura de Londrina para discutir um projeto de duplicação da PR-445. A Soraya Barros tem os detalhes para a gente. Soraya, qual foi o resultado dessa reunião? Cid, o resultado dessa reunião é que eles já tiveram um avanço ali na negociação e já se aventou a possibilidade de retomar a ideia inicial da construção de um viaduto que dê acesso ali ao distrito de Lerroville. Para quem está em casa, a gente vai retomar um pouquinho da história. O projeto inicial da duplicação da PR-445 até Mauá da Serra previa a construção desse viaduto, mas acabou que depois do projeto final retirou então a construção dessa estrutura. As obras começaram e os moradores de Lerroville acabaram fazendo um protesto ali onde as obras estão sendo executadas, solicitando, reivindicando a construção desse viaduto, porque, segundo eles, sem essa estrutura, o acesso ao distrito fica bastante difícil e, além disso, favorece também o acontecimento de acidentes. Então, eles realizaram esse protesto. E o que aconteceu depois disso? As obras acabaram paralisadas. A empresa decidiu retirar os maquinários ali do local por conta ali da possibilidade de novos protestos acontecerem no local. Hoje, então, teve uma reunião na prefeitura em que participou o prefeito Marcelo Bellinati, o deputado Tercílio Turini, além também de vereadores daqui de Londrina e vereadores até mesmo do município de Itamarana, que também é afetado por essa situação, e também ali representantes do governo do estado, no caso, a coordenadora regional da Casa Civil aqui do Paraná, Sandra Moia. E daí, durante essa reunião, aventou-se essa possibilidade, vale dizer que ainda é uma possibilidade, porque tudo isso depende do governo do estado. E isso agora vai ser discutido novamente, uma nova reunião que deve ser agendada para a semana que vem. Sobre isso, a gente conversou, então, com o Roberto Carlos Belisario, que é caminhoneiro, e uma das lideranças desse movimento que vem reivindicando a construção desse viaduto. Vamos ouvi-lo. Ela vai tentar marcar uma reunião para a semana que vem já, no meio da semana, o Marcelo pediu para que seja aqui no gabinete dele, para a gente estar definindo o que vai ser colocado ali, porque nesse primeiro lote, morre ali no trevo de Lerroville, e não tem o viaduto de Lerroville. E aí, até o Marcelo, do DR, ele colocou que pode ser implantado esse viaduto no segundo lote, que começa justamente ali no viaduto, para não ter que mexer na obra que está em andamento, entendeu? Aí vai vir as possibilidades deles fazerem isso aí. E aí a gente deixou bem claro ali que se não tiver o acesso a Lerroville, não, vamos parar a obra. Se tiver que ter protesto, a gente vai fazer de novo. Se tiver que acampar, vamos fazer. Vamos tentar resolver da melhor maneira possível, né? Todos que estiveram presentes na reunião, o diretor do DR, o engenheiro, o prefeito está apoiando a gente, os deputados, os vereadores, está todo mundo empenhado em ajudar, porque não tem cabimento você morar num lugar que você não tem entrada. Bom, então a gente acabou de ouvir esse morador de Lerroville, uma nova reunião deve ser agendada para a semana que vem, e a expectativa é que aos poucos vá aparecer então uma solução, né, que acabe atendendo todo mundo e que possa então dar andamento às obras que agora, neste momento, estão paralisadas. Cid.